Fala com o vizinho, sabe? Existem coisas que nós nos sentimos avergonhados mas não devemos nos sentirem avergonhados mesmo Tipo para quebrar uma pizza Oi Comer a mão num restaurante Vamos levantar para fazer uma apresentação na escola Bom dia colegas Na constituição da república de hoje Vamos falar de liberdade de expressão Mas O que é liberdade de expressão? Quando você Ou mesmo Fazer um vídeo para isso Essa é uma história sobre um dia que eu cozinhei feijoada Por que feijoada tem a ver com vergonha? Nós sabemos que o quanto forte da feijoada É peidar, a feijoada só foi saborosa E foi boa quando começaram a peidar Então eu preparei minha primeira feijoada Pela primeira vez na vida, então tinha um encontro De família, e adivinha o que aconteceu? Ha! Aconteceu a masca da feijoada Eu preparei feijoada numa quinta-feira Então comi quinta-feira Sexta-feira ficar onde sobra? Sexta-feira ficar onde sobra Sexta-feira ficar onde sobra Sexta-feira ficar onde sobra Então ali, comi a feijoada quinta e sexta Ok, tá bem Temos um encontro de família Na minha família Peidar é normal Até quando alguém peida nós começamos a ler O problema surge quando a pessoa peida mais que três Tava hoje em dia, eu com vontade de peidar Tava pedido a primeira Começaram a rir Ahhhhhhhh Cê tá fresca Está bem, tá bem É normal, é normal Vamos mudar de assunto, tamo a falar de outras coisas Tá me aconversaram E eu.. Quando dizem hum, cê tá fodre, mano, cê tá fodre, ok, eu pensei que, ah, tá bom, acabou, acabou, não vou peitar mais por hoje, não vou peitar mais por hoje, não, beijo, vontade de peitar pela outra vez, eu não sei porque é que nós temos que sentir vergonha de peitar, porque é uma coisa normal, peitar é uma forma do teu corpo respirar, aliás, não, respirar, você respirar com o nariz, então é uma forma do teu organismo, teu estômago respirar, ok, não, não, vamos parar dessas coisas, vai acabar e vai começar a ficar nojento, vai começar a ficar nojento e eu não tô assim, pode ficar nojento, eu já tinha que pegar pela terceira vez, eu não dei, nossa, mano, como é que eu vou fazer, 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 não, eu decidi, deixar ela puxar um peito silencioso, meu irmão, nós sabemos que o silencioso, ah, iaiaiai, sem querer, não é sem querer, eu fiz de propósito, sou de um taquipe silencioso, hum, eu fiquei ali parado, hum, 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 depois de um dia, aí ao conversar, o cheiro começa a subir, mano, ih, jo, eu tenho feito dois, porque eu não podiam desconfiar de mim, eu também no papel, ih, jo, come on, ah, é de a procura da pessoa que fez isso, eu tava todo relaxado, aí, tudo, mas começaram a acusar, eu vou atrar a pessoa, ah, poçado, poçado, aconteceu isso pela terceira vez de tempo, que aconteceu pela quarta, pela quinta, eu acredito, foram até sete vezes, nessa conclusão, dotar, escapar, soltar, 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 eu vou fazer uma cara do puro santinho, tipo, ei, não, eu hoje não tô a fazer nada, já fiz duas vezes, já fechei minha pota, porém, eu quando cheguei em casa, eu comecei a pensar na vergonha daqui, tudo, eu comecei a pensar, mas, por que que as pessoas ficam envergonhadas, vou fazer uma coisa tão natural, por que que eu tenho que ficar envergonhado por me apresentar em público, por que que eu tenho que ficar tão envergonhado por, conquistar a futura mãe dos meus filhos, ra, 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 ra desde que eu tive uma apresentação na escola, eu não sei porque falei de peido, achei que seria mais engraçado, então... O quê? Não foi engraçado, não foi? É isso, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de colocar aquele like, um comentário e partilhar pra... Pra qualquer padrão pessoa que tenha vergonha de peidar, porque peidar é totalmente normal, assim como se apresentar e conquistar uma dieta. Não tenha medo. Vergonha de fazer vídeo, nunca mais. Um tchau!